Música Boa tarde, boa tarde a todos. O programa mais chegando pra você nessa sexta-feira. Sexta-feira muito especial pra você que tá indo para o litoral, para a serra, pra curtir bem já esse início, já friozinho, né? A gente mudou a temperatura e tá valendo subir a serra, tomar aquele café colonial. Pra você que vai pra campanha e é o saudosista como o Pedro de Oxum, que adora o litoral, mesmo no inverno. Então tá valendo pra você sair um pouquinho e relaxar com a sua família. Um bom momento especial. Mas hoje é dia do programa Algo Mais, nessa sexta-feira. Hoje é dia de Iemanjá. Salve ela, minha sereia. Salve ela, minha rainha do mar. É pedindo saúde e proteção pra Iemanjá. E vamos hoje falar um pouquinho da palavra fé. Fé. Essas duas letrinhas aí, ó, que fazem uma importância muito grande na vida de todos. A fé, a conquista, o dinamismo. Vem tudo, gente, porque a gente tem uma inspiração. A inspiração da fé por Deus, pelo sagrado, pelo espiritual, por aquilo que você acredita. Então tenha fé acima de qualquer coisa, né? Sempre pedindo muitas bênçãos a todos os orixás, pra que possa, com certeza, dar uma diferença na nossa vida. Bom, quero mandar um beijo muito especial pra dona Cláudia Gaspar. Ela que é super fã do programa Algo Mais, está sempre conectada conosco nas redes sociais. Muito obrigada, dona Cláudia Gaspar, que nos acompanha nas redes, que nos acompanha aqui também na sua TV Pampa. Bom, gente, pessoal enlouquecido, as pessoas me ligando muito pra agendar horário, pra buscar informações sobre o ebó. Ebó de Oxum, o último ebó do ano que ocorre agora no Milê, tá? É verdade, pra você que quer fazer parte desse grupo seleto de cuidados especiais ao longo do ano de 2019, O ebó de Oxum é o ebó da família, é o ebó da riqueza, é o ebó da saúde, é o ebó do trabalho. Gente, o melhor trabalho realizado pelo Ilê é o ebó de Oxum, onde nós estamos no ápice agora, nos próximos dias, em obrigação para os orixás e obrigação do ebó. Então, pra você, quero saber um pouco mais sobre o ebó e como ele pode lhe ajudar da sua vida, com a sua família, na área da saúde. Até depois tem um caso aí, bem delicado, gente, que eu vou falar, que é sobre o ebó, de situações que o ebó pode auxiliar você, de tratamento espiritual ali, ó, eficaz. Esses dias uma senhora veio jogar comigo, eu já até vou falar agora. E ela chegou ao seu Pedro, a minha filha tá muito dodói, tá internada, minha filha, ela tá pedindo socorro. Verdade, gente. Olha, quando uma mãe nos procura e diz que um filho está pedindo socorro, está pedindo força, está pedindo axé, está pedindo luz, querendo sair, talvez, de um dos maiores maus da nossa humanidade hoje. Se chama o vício das drogas. É, gente, cocaína, todas essas porcaria aí que é proibido, traz, sim, grandes problemas. É, e essa mãe vem pedindo socorro, meu irmão. E aí, a maneira mais correta, onde a gente viu que poderia fazer o tratamento dela, pra tirar ela dessa porcaria, dessa droga, né, seria com o ebó. E o ebó faz isso. Ele é o tratamento espiritual, que não vai te cuidar uma vez no mês, ou uma vez que você vier aqui. Mas sim, ao longo de um ano, até o final do ano, cuidando diariamente, trabalhando você diariamente. Você sabia, gente, que boa parte dessas perturbações, que levam, muitas vezes, jovens, adolescentes, ou pessoas de qualquer idade, a uso de drogas, boa parte dela é por perturbação espiritual, por fragilidade, por fraqueza. Então, o ebó nessas horas, ele é, olha, excelente e recomendado. Por quê? Porque eu já vi muitos milagres acontecerem. O ebó é um trabalho de milagres. Por quê? Porque ele é de Oxum, né, gente? O ebó de Oxum, ele é de amor, ele é de prosperidade. Ele trabalha essas carencias. Por quê? Porque Oxum é mãe. Oxum é uma mãe maravilhosa. Então, nessas horas, gente, mais do que nunca, a gente tem que ter fé no sagrado. Por isso que eu tô aqui, sempre do lado dos meus orixás, pedindo por mim, pelas pessoas que me procuram. Pra você que nos assiste, o ebó é vitorioso, sim. Ele é de milagre, mas o milagre construído. Não aquele milagre que você acha que eu vou cair tudo do céu. Não, não existe isso. Existe muito trabalho quando nós realizamos o ebó. O ebó tem essa intenção. Bom, gente, eu vou pedir pra que rode um WhatsApp. Tem o WhatsApp no ponto? Então, roda o WhatsApp. Ah, tá chegando o WhatsApp. Boa tarde, pai Pedro. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu fui funcionário público do Estado, concursado, sofri um processo administrativo e fui demitido. Estou recorrendo hoje na Justiça. Gostaria de saber se eu tenho alguma chance ou não de voltar à ativa do serviço público. Esse eu já li esses dias, gente. Vamos responder de novo, né, gente? Querido, você tem chance, sim. Mas aqui mostra até os caminhos muito fechados. Foi isso que a gente observou outra vez. Mas, de quando, ocorre. Os pedidos ser rodados de novo. E a dificuldade que eu vi esses dias na gravação pra você, eu estou vendo novamente aqui, ó. Bará fechando. Já existe a possibilidade, mas existe um corte muito forte contigo. Então, isso a gente tem que tomar cuidados também. Muito importante aí com você. Então, a gente está na torcida aí, né, gente? Esse tipo de processo é muito delicado. Boa tarde, Pedro. Depois que meu filho nasceu, o casamento com meu marido esfriou. Esfriou. Ele reclama que me dou demais e dou muita atenção para o bebê. O que passa? E que pra ele nada. Ai, não. Ô, me ciumento de filho. Ele... Ai, meu Deus. Ela diz aí que está tentando resgatar o amor, né? Vamos dar uma olhadinha aí. É, tem homem que tem ciúme por mulher, sim, gente. Eu não vou negar. Isso existe, tá? Homens que ali têm o primeiro filho, muitas das vezes, têm um ciúme fortíssimo. Porque a mulher joga todas as suas atenções ao filho, né? Querida, assim, ó. Eu recomendaria que tu viesse fazer uma consulta, viesse conversar conosco. Teu marido está com ciúme um tanto estranho. Quase querendo arrumar problemas. E acho que a última coisa que tu pode ter agora se chama problemas, né? Tem que ter o teu marido, tem que ser firme contigo, forte, estar ao teu lado, mais do que nunca. Mais do que nunca, gente. Marido, nessa hora, se puder dar mamar, também dá. É verdade. A mulher ali que dá armamento, bebê, mas nessa hora o homem tem que também fazer algumas coisas. Essa história de homem chorando não tem cabimento. Então eu atribuo aqui que está havendo uma energia negativa. Porque muitos homens parecem que têm problemas de aceitação da primeira maternidade, principalmente. Então, meu amigo, minha amiga, vem aí, vão acertar o pé desse pai. Esse pai está um pouco disperso. Está querendo atenção, carinho, mimo. Quer disputar com a criança? Vê se pode, gente. Então são coisas assim que muitas vezes levam. E hoje é sexta-feira, Está valendo. Olá, seu Pedro. Você não vai acreditar. Minha sogra descobriu que tem um caso com outra mulher. Opa! E agora ela está me ameaçando. Diz que vai postar tudo na internet. Não estou entendendo. Ela está me chantageando até com feitiços. Me ajude. O que devo fazer, meu senhor Pedro? Me chama de amigo arrependido. Ela tinha a chave do meu apartamento e me pegou no flagra. Vamos entender isso aqui direito. Nosso amigo me mandou uma cartinha que dizia, Seu Pedro, você não vai acreditar. Minha sogra descobriu que eu tenho um caso com outra mulher. Ah, mas também o senhor quer o quê? Sua sogra vai visitar. Deixa que eu vou lá limpar o apartamento da minha filha hoje. E tu está lá com outra mulher. Aí a barraca não acerta, né? Barraca não acerta. Mas é isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo aqui. Acho que ela não vai te botar na internet, não. Ela vai te botar assim. É lá falando para a filha dela essa situação. Olha, meu amigo, confusão vindo nos teus caminhos. Independente da tua sogra, o inferno já está armado. A situação já está armada. Então aí é um pouco preocupante. Gente, eu estava me esquecendo da promoção do Lê Oxum do Corpo para você. Que é agendar a sua consulta. Durante o programa. Vai ter desconto especial na consulta. Vai ter desconto especial no EBO. E olha aqui o presente para quem vier fazer a consulta. Opa! Está vendo aqui, gente? Olha aqui. Segurança patuá de Oxum para você. Está aqui. Vários patuá de Oxum para você. Olha que coisa mais linda isso aqui. Preparado que você vai ganhar gratuitamente. Então para isso tem que agendar a consulta em Porto Alegre e São Leopoldo. Agora no programa. Então faz isso e participa desse. Olha, gente. Patuá de Oxum para amor, para saúde. O que mais? Para dinheiro também. Oxum é a dona do Moro, né? Está valendo aí para você. Então não esquece. Agenda teu horário e vem falar comigo. Está bom? Olá, seu Pedro. Boa tarde. Meu nome é Alucimara e de uns tempos para cá estou com dificuldades de raciocínio. Sinto muitas tonturas. Parece que tem algo que me impede de pensar. Já fui ao médico e eles falaram que está tudo bem. Seu Pedro, acho que isso é problema espiritual. Acho que é o encosto, seu Pedro, que está comigo. Só pode. Parece que a hora que eu tenho... Gente, vocês observaram isso? Que a hora que a pessoa tem que se dedicar, se empenhar, estudar ou trabalhar em alguma coisa que é muito importante, acaba de uma maneira ou outra falhando. E isso é muito ruim, sim. Então é fundamental a gente observar agora, a gente vai fazer essa consulta. O que eu te recomendo? Para mim o caso é extremamente sério e isso tem que ser uma consulta pessoal. Então não fica brincando com isso aí não, amiga. Por favor. Primeiro assim, olha aqui Chapanã respondendo muito forte, falando que existe de fato uma carga que não está te deixando te concentrar. E outra, eu te vejo muito abalada espiritualmente e energeticamente. Tu está sem foco, minha querida. Candidata a tomar chumbo aí. Ela é uma pau aí na matéria que tu está estudando aí e está perdendo o raciocínio. Então eu recomendo para ti uma boa consulta agenda horário. Vem conversar conosco, aproveita a promoção. As consultas são de Porto Alegre, São Leopoldo, são os nossos locais de atendimento. Você liga, agenda o teu horário. E se liga agora no horário do programa, você tem desconto na consulta e patoar de presente. Mostra o patoar aqui de novo, aqui, Emerson. Patoar de presente para você. Mas para quê? Gente, isso aqui ajuda até na concentração. Para você que anda bem fora do mundo aqui, patoazinha aqui para você. Está aqui o patoar. Vários patoados aqui para você. Mas para ganhar tem que agendar o seu horário e ligar agora. Ah, se eu pedir o seu, eu ligar depois. Depois não vai conseguir, gente. É só, é uma promoção que a gente está fazendo exclusivamente para quem agendar o horário, no horário do programa. Tomar uma aguinha para hidratar. Roda o WhatsApp. Boa tarde, pai Pedro. Adoro esse programa. Eu queria saber por que que os homens se encantam comigo, assim, querem namorar, mas aquilo não cresce, não passa de duas, três vezes que a gente se vê. Depois eles pedem um interesse por mim, todos eles são assim, às vezes, combinam até de casamento e não passa daqui. Eu queria saber se tem alguma ração ou algum feitiço que fizeram para mim. Eu sei que o Chega de Libra encanta... Praga de Madrinha é o nome disso, não tem outro nome. É Praga de Madrinha. A senhora está, assim, com alguma coisa, com piernas. E observa. Amiga, e aí eu vou dar um conselho, não para a senhora, mas para todos os homens e mulheres que estão aqui. Gente, quando a gente tem um relacionamento, que chega no relacionamento, no início impressiona, dá aquela relação forte de sentimentos, de amor, até propósito de casamento, no caso da nossa amiga. Você vai com tudo, daqui a pouquinho tudo esfria, perde o encanto. O que é isso? Isso é o que nós chamamos de corte de energia, de corte que lhe atrapalha e tira possibilidades de efetivar isso. Como a gente chama desencantos. Então, se você passa por um processo disso, nada, melhor hora é agendar o horário e vem conversar conosco. É assim, tem coisas que nem se é feitíssimo, muitas vezes, mas sim uma carga. Aí é complicado, né, gente? Pelo amor de Deus. Recebe declarações e tudo e aí a coisa não rola, né? É. Uma carga bem forte aqui. Boa tarde, Pedro. Me chamo de mulher... Opa, só um pouquinho. Aqui, ó. Boa tarde, Pedro. Me chamo de mulher independente. Foquei boa parte da minha vida em meu trabalho. E agora gostaria de priorizar o meu campo afetivo e saber se vou conseguir encontrar a minha alma gêmea. Eu tenho muita dificuldade para dar certos relacionamentos. Será que eu vou ainda achar a minha cara metade? É, gente. Aí o outro caso da cara metade, né? Tem, tem essa possibilidade, assim. Mas tem os caminhos fechados aqui, ó. Vamos mostrar aí, Emerson. Aqui, ó, gente. Chapanã abre. Pode ficar assim, Emerson. Chapanã abre. E fecha ao mesmo tempo, ó. Esse fechamento aqui, ó. Não pode... Tá te boicotando, querida. Tá ficando todos fechados. Então, acho que se tu te dedicou muito na tua vida no profissional e hoje quer fazer algo diferente, tem todas essas oportunidades. Mas tá na hora também de investir um pouco na tua possibilidade de mudar. Gente, pra você que quer participar do nosso programa, pode mandar o teu recado agora pelo WhatsApp. Tá aí o nosso telefone fixo e o WhatsApp. É o 332-50. Você participa gratuitamente pelo WhatsApp. É que nem as minhas amigas que mandam o seu recado. Você pode acessar a nossa fanpage lá no Facebook, dando o seu curtir, acompanhando matérias nossas que estarão lá à sua disposição. Dicas e simpatias e tudo mais um pouco. Então você pode fazer isso. E agendar também é só consulta. Dá pra agendar pelo Facebook, né? Até pelo Facebook, então. Mas o ideal é que você ligue para o 332-50 ou mande um recadinho pelo seu WhatsApp e participe através do programa. Olá, Pedro. Acho que estou sendo sabotado pelo meu próprio sócio. As planilhas de custo do final do mês na empresa estão sempre alteradas e com furos altos de ordem financeira. E ele e a mulher dele estão sempre viajando, carro zero, tudo eu aqui, passando sufoco. Qual a sua orientação no Ciano de Stay? Ai, gente, a pior coisa é quando tu é roubado. Em qualquer circunstância. Agora, quando tu é roubado do teu próprio sono, sócio, perdão, sócio também é dono do negócio. E ele te rouba, o rouba dele próprio é que perdeu todo o controle. A situação é delicada, querido. Muito delicada. Te peço, assim, tato. Porque simplesmente chutar o pau da barraca e ir lá fazer um bocão não vai te resolver muita coisa. Bem, é o contrário. Vai piorar mais as coisas. Eu recomendaria fazer um axé, inclusive para tirar esse abafado que está em cima de ti. Porque o teu sócio lá te encanjicou justamente para te perder as forças, para te cegar. É para te cegar, ó, gente. Cega para que tu não veja lá o que está acontecendo. Mas, na realidade, isso está acontecendo há horas e é muito chato. Acho que tu vai ter que enfrentar uma situação muito delicada. Mas com muita sabedoria, meu querido. Então, eu diria assim. Agir no horário. Vamos conversar. A gente pode te ajudar a tirar essa carga que tu está hoje. Te abafando não está te deixando enxergar nada. Oh, coisa horrorosa, né? É, por dinheiro as outras pessoas se matam. Sócios ou não, todos se matam por esse tal do dinheiro. Boa tarde, Pedro. Gostaria de saber o que os caminhos estão... Por que meus caminhos estão trancados? Tudo que faço dá errado. E tenho em todas as ferramentas que preciso para lutar, mas parece que estou vivendo uma maré de azar já há algum tempo. Qual a sua orientação? A Denise do bairro Três Figueiras. Vamos dar uma olhadinha, Denise. Salve ele, algum salve, meu São Jorge, meu guerreiro de fé. Para que a gente possa ter força, né? Força, andar em frente e lutar contra o que vem de negativo. Que é o caso da nossa amiguinha aqui, ó. Muita coisa negativa. Coisa boicotando ela. Tem demanda? Tem. Tem o feitiço antigo que fizeram para ti, meu bem. Esse é o problema. Tu tem uma carga antiga que não te dá forças, não te dá condições de superar essas dificuldades na qual tu vive hoje. Então, por favor, ó. Agenda o horário. Aproveita a promoção. Promoção que nós estamos realizando no Ilê. Quer ligar agora na hora do programa. Vai ganhar o desconto especial na consulta. E vai ganhar o patuar, né, gente? Tá aí, ó. Patuar de Oxum para você. Vai ganhar esse patuar maravilhoso, preparado. Ah, seu P tem custo adicional? Não, é só fazer a consulta e você vai ganhar o patuazinho de Oxum. Gente, nós fizemos uma quantidade limitada de patuaz. Ah, se a pessoa ligar depois do horário, pode até ganhar desconto na consulta. Mas o patuazinho eu não garanto, tá? Patuar só para quem ligar agora no horário do programa. Para quais locais? Porto Alegre, São Leopoldo. Com quem? Quem é que vai consultar? Com quem é que você vai consultar? Com esse apresentador que você fala, Pedro de Oxum? Que a consulta está na promoção desse tamanhinho, bem baixinho. Você quer consulta com Pedro de Oxum? Com Augusto de Oxalá? Tem, tem desconto na consulta. Com o Gabriel de Xangô? Tem desconto na consulta. Com a dona Isa de Oxum? Tem desconto na consulta e vai ganhar patuar de presente. Mas tem que ligar agora e agendar o teu horário agora. Senão eu não garanto o patuar, tá, gente? O pessoal gosta de patuar do Oxum por causa do amor, da riqueza, dona do amor, dona da riqueza. Mas tem o EBO, gente. O EBO, como eu falei no início do programa, ele é um trabalho maravilhoso, trabalho de projeção. É um tratamento espiritual para você e para a sua família, para atividade profissional, financeira, saúde, emocional, tudo aquilo e mais um pouco. Então liga, pede informações que a gente está realizando agora, nesse mês de maio, o EBO de Oxum. E é o último do ano. Ele encerra agora. Então, e você vai ter aqueles cuidados até o final do mês. Agenda no horário, venha conversar e peça informações sobre o EBO. Olá, Pedro. Me chame de Rosa Bústia. Sinto que o tempo está passando para mim. A vida está tudo trancado. Uma vez de uma frase motivacional. Viva 100 anos em 30, mas como eu posso iniciar isso, seu Pedro? Boa pergunta, amiga. Boa pergunta. É, gente. A vida a horas requer, como a nossa amiga falou, viver 100 em 30. Significa viver hoje como se fosse o último dia. Realize hoje o que você pretendia fazer amanhã ou depois. Exatamente. Não se deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Você tem que ter gás, tem que ter atitude, tem que se inserir nos seus objetivos. Quando a gente fica assim, Ai, não sei se faço hoje. Ai, não sei se faço amanhã ou depois. E aí aquilo vai dando aquela amorosidade. A gente vai ficando com medo. Medo de enfrentar. Medo de tomar atitude. Medo. Aquele medo interior que não me deixa ir em busca dos meus objetivos. Pensa bem. Isso se chama fragilidade, se chama temor. Mas seu Pedro, a mãe Oxum, os orixás do Leô Sudoku, eles só cuidam de gente com problema espiritual? Só problema espiritual? Não, gente. Na realidade, esses problemas de fragilidade emocional, psicológico, saúde, eles são cuidados através da espiritualidade, através da religiosidade, mas com o foco de lhe deixar bem. É. Não precisa você estar com espírito ou com feitiço para pensar que é a sua vida. Encerrou, acabou. Não, gente. Não importa o problema que tu tenha. Quando ele é tratado com a espiritualidade, ele vai te dar possibilidades novas. Ele vai fazer você se recuperar de um problema de saúde. Um ou dois ou três problemas de sua fragilidade. E é isso que nós falamos a você. É isso que nós propomos a você. Então, para isso, agende o horário, venha falar conosco e vamos entender. Lá no Ilê só se trata espiritual? Não, gente. Se trata emocional e a vontade do querer. De você ser o vencedor. De você conquistar. E aí, o nome da conquista está aí. Marista 441. Ilê Oxunoco. A casa de Osuma, a casa de Axé, está sempre de portas abertas, esperando você para que tome essa atitude. E aí, nessa área especial que você está vendo, nesse momento, é onde nós trabalhamos o sagrado, o energético, o espiritual. E no primeiro momento que você chega ao Ilê, você sobe essa escada. E é recepcionado aí, nessa recepção, pelos nossos secretários, pela nossa equipe de trabalho, onde as salas de consultoria, são salas como essa que você está enxergando agora, com toda tranquilidade, trazendo energia e equilíbrio para você. Então, são salas como essa, onde você é recepcionado e tratado o seu assunto de uma maneira muito tranquila. Então, liga para o 332250, agenda o teu horário e vem falar conosco. Está aí, né? E vamos dar uma olhadinha aqui para essa amiguinha. Ela vai superar isso, né, gente? É, meu Deus, você vai, vai. Tu precisa do empurrão. Do empurrão, tu precisa de fé. Eu tento tirar o óculos, né, para ver se eu consigo ficar assim. Ele até pico, né, gente? Mas quando tem que ler, a gente embaralha tudo, né? Ah, tem o WhatsApp, então roda ele. Alô? Boa tarde, pai. Boa tarde. Anderson de Gravataí. Pois não. Eu gostaria de saber se o estabelecimento onde eu trabalho hoje, nós vamos conseguir comprar ele. Ele está na justiça aí e o proprietário não está querendo nos vender. E eu preciso comprar. Será que os orixás vão nos dar força? Bom, com essa jogada aqui que eu dei para ti, Anders, pode mostrar, por favor, os búzios. Abriram todos os búzios. Quando abre todos os búzios, nós chamamos realizações. Chama as conquistas. Eu diria que está no teu caminho, assim, dessa conta. Agora vamos entender, assim, que está também num ponto que nós chamamos de misericórdia. Misericórdia ou Jaxalá que respondeu? Ela é dúbia. Eu diria assim, ó. Te calça com os orixás. Tu tem tudo para que tu consiga isso, tá? Abriu todos os búzios. Eu não te poderia dizer, não, tu não vai conseguir. Porque os búzios disseram, sim, sim, sim. Só porém num ato de misericórdia. Não gostei do que vi. Então vale a pena você controlar. Olá, vamos mais a uma cartinha. Olá, Pedro. Preciso ser uma mulher independente. Toda vez que tento me separar do meu marido, ele joga na minha cara que me sustenta. Tá aí, qual é o problema? E se eu sair de casa, não vou voltar mais. E fala para eu morar na rua. Olha que ponto chegamos. Nosso casamento, não aguanto mais ser dependente dele. Querida, ser dependente não é problema. Porque tu pode depender dele, mas fazer coisa para ele, inclusive, pela sua família, que ele não vai encontrar em lugar nenhum, nem pagando, tá? Então essa é a veridade. Existe uma coisa de homens grosso, né? Ou retrógrados, tá? E a questão é que ele quer amarrar no pé do fogão, sim, quer. É esse o problema. E a senhora não deveria se rebelar muito, não. Porque você se ama. Vocês são dois que infelizmente se machucam um ao outro. Sabia disso? Vocês aí ficam se espetando e geram esse tipo de situação. Seu casamento precisa de help, precisa de ajuda. Para mudar esse quadro, tanto do seu marido quanto do seu também. E a partir daí poder mudar as coisas. Então a gente está pedindo para os orixás, tá? Vem agindo horário, vem falar comigo. Ah, essa gripe. Quem não está afungando essa época? É miconde. Quem não está afungando? Pedro está afungando? Pô, você está o cá afungando? É verdade. Então, ó. Aquela agitação. Então, deixa eu ficar aqui mais pertinho do meu santo, Gugu. Para você que está em casa, levanta a mão para o ar. Levanta a mão para o alto. Isso. Estica. Estica. Traz aquela energia do bem. Traz o coração com muita fé, com muita prosperidade, né, gente? Com vontade de se superar. E eu estou aguardando essa ligação. E amanhã, atendimento normal aqui na Rua Marista, no Helio Oxandocô, para você que quer agendar o seu horário, atendimento normal. Liga para o Helio, liga para nós que estaremos lhe aguardando. Vamos dar mais 10 minutos de promoção. Mais 10 minutos de promoção para você. Para você que quer agendar um horário, mais 10 minutos. Mais 10 minutos para você que quer. Gostei do trio, mais 10, mais 10, mais 10 minutos para você. Dá para participar da promoção da consulta, desconto especial no Eboa. Quer mais? Aí o Pato, ah, liga e agendo o teu horário e amanhã estarei te aguardando aqui na Marista. Gente, vamos pensar em coisas boas na vida. Vamos ser otimista, vamos ter fé. A gente abriu o programa falando em pé. Pé. Pé, meu querido. Muita fé nesta hora. Fé para você que está em casa, vontade de crescer, fazer o diferente. Olha aquela mãe, olha aquela mãe, tratando de problema de filho. Mas a gente fala no próximo, na segunda-feira. Gente, desejo a você um grande final de tarde. Olha, e a gente se despede com um beijo do Pedro. Bom final de semana para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.